Alerta geral! Para centro de São Paulo, e regiões da Baixada Santista, algumas regiões do interior. Pedimos que muitos mudem o dia de sua viagem que está marcada para hoje, ou seja, quem tem de ir para São Paulo capital, mude data e vá outro dia porque hoje teremos uma tempestade, ventos fortes, a partir da noite da manhã e de antes, podendo causar grandes problemas para a cidade. E bem como muitos temporais em vários locais com grande índice de perigo, e grandes enchentes, a Prefeitura de São Paulo bem como autoridades, tem que achar meios de penalizar quem joga lixo nas ruas, e em locais indevidos. Proibidos! Temporal aproximando de São Paulo! Alerta geral! Muito cuidado e proteja sua família! A gigantesca rede de gestão de apartamentos Leo Palace 21 vai encontrar defeitos nas paredes e tetos de 1.324 prédios, de 33 províncias no Japão. E o número total de residentes nesses imóveis é de acima de 14.440, dos quais 7.783 serão comunicados por telefone, no dia 08 de fevereiro de 2019 terão que se mudarem. A empresa Leo Palace 21 terá que verificar um total de 39 mil prédios em todo o país. 6. Empresário português vai ser assassinado. Em Angola, Adérito Florencio Tepe, natural de Trasos Montes, será assassinado no quarto da sua residência, será agredido por desconhecidos com uma tábua de lavar roupa à mão, em Malange. Em fevereiro de 2019, 7. David Goldblatt poderá falecer em Joanesburgo em 25 de junho de 2018 com problemas de câncer. 8. Será construído a hidroelétrico de Bainis por uma barragem de enrocamento com face de betão com 200 metros de altura e 1.025 de comprimento de coroamento, 40 quilômetros de albufeira e uma área inundada 58,15 quilômetros quadrados, num nível de pleno armazenamento. A central vai gerar 600 megawatts, 300 para Angola e igual potência para Namíbia. 9. A possibilidade de morte do ator, Octávio Matos, na primeira semana de fevereiro de 2019, por problemas de saúde. Profissionalmente, estreou-se aos 17 anos no Teatro Nacional de Luanda, passou pelo ABC e pelo Maria Vitória. 10. No dia 05 de fevereiro de 2019, em torno de 10 pessoas poderão morrer e mais de 30 ficarão feridas em um incêndio, que será provocado intencionalmente, em um prédio de Paris, na França. A estimativa futura de vítimas ainda poderá aumentar, porque o fogo persistirá, no 7º e 8º andares. O edifício de 8 andares fica no movimentado 16º distrito da capital francesa. O prédio construído nos anos 1970 fica perto do bairro Trocadero, do Bosque de Boulogne e do Clube de Tênis Roland Garros. E também em 12 de janeiro de 2019, uma explosão será provocada por vazamento de gás e um incêndio deixarão 4 mortos e 50 feridos em uma padaria no centro de Paris. 11. Há uma chance de 70% de um terremoto de magnitude 7 a 9 ocorrer diretamente em Tóquio dentro dos próximos 4 anos e que no pior caso, o tremor poderia causar a morte de no mínimo até 23 mil pessoas e destruir 680 mil casas e prédios. 12. Se as emissões de Q2 não forem drasticamente reduzidas e o aquecimento global continuar no ritmo atual, dois terços das geleiras do Himalaia podem derreter até 2041, colocando em risco a sobrevivência de centenas de milhões de pessoas. Vastas geleiras formam a região do Hindu Kush do Himalaia, HKH, considerada um terceiro polo da Terra, além da Antártida e do Ártico. A área da HKH compreende um sistema de montanhas com uma superfície em torno de 4,3 milhões de quilômetros quadrados, que abrange parte do Afeganistão, Bangladesh, Butão, China, Índia, Mianmar, Nepal e Paquistão. Todos serão definitivamente prejudicados, e o mundo também. Espero estar errado, mas fui o que vi através dos sonhos. Jornalista Amaro Ronco Filho Assine nosso canal, dê um like e receba nossos vídeos automaticamente gratuito. É só assinar aqui. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Atenção! Atenção! Apenas para relembrar hoje temos tempestade em São Paulo a partir das 11 ou até o final da tarde. Adie sua viagem. E compartilhem esse vídeo o mais rápido possível. Peço-lhes para terem cuidado porque temos pseudo-videntes, poluidores, empresários, e pessoas de má fé que criam grupos em redes sociais, bem como no YouTube. No entanto, são verdadeiramente spam, e pessoas contratadas, muitos deles recebem dinheiro, para atacar nossos vídeos aqui, e, portanto, tenha cuidado com esse tipo de gente, que nada tem de acrescentar, nem querem proteger a população, apenas angariar seguidores e dinheiro das pessoas de bem não acreditem nesse tipo de internautas porque são de má fé. Deus proteja a todos.